Hospitais brasileiros estão a registrar como óbitos por Covid pessoas que não morreram de Covid. Em causa parecem estar subsídios dados pelo Governo Federal, às Câmaras e aos Governos Estaduais por cada vítima do novo coronavírus. Como há dinheiro a ganhar se declararem óbitos por Covid, há médicos a registrar como morte por Covid óbitos que nada têm a ver com a pandemia, assim inflacionando o número de vítimas no país. Como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Saguera. É cada vez maior o número de mortos por Covid-19 que não correspondem à verdade. Altair do Carmo é um deles. Foi sepultado este sábado com indicação na certidão de óbito que uma das prováveis causas de morte foi Covid-19. A família indignada fala de uma mentira descarada. O problema que levou ele a óbito foi choque séptico, pneumonia e suspeita de Covid. Então a família se mostrou em indignação, já que ele tem dois exames lá e exames lá dizendo que ele não tem Covid, mas fomos informados que é protocolo do hospital. Toda vez botar suspeita de Covid. Altair tinha 62 anos, há dois que lutava contra um cancro nos intestinos. Fez três testes à Covid-19 nos últimos tempos, apresentando sempre resultados negativos. Agora só resta uma alternativa à família. Vamos entrar na justiça para que ele não vire uma estatística dizendo que de um caso que não existe, como nós temos conhecimento de outros, mas nós podemos comprovar o nosso e assim fazer prevalecer o que é correto e é justo. A RTP confirmou junto de fonte oficial que por cada vítima mortal de Covid-19, os governos estaduais e as câmaras municipais no Brasil recebem uma verba de emergência do Estado Federal. Para o genro de Altair do Carmo, tudo não passa de um aproveitamento vergonhoso de uma pandemia que se transformou numa guerra política. A pandemia justifica, então, adquirirem patrimônios para os hospitais sem a necessidade de legalidade, de concorrências públicas e tudo mais. Assim, os governos podem movimentar todo o erário, todos os benefícios financeiros que são gerados em função da coisa para o seu bel prazer. Para nós, Senhor Jesus, fica a tristeza da saudade, mas a alegria no coração de saber que ele voltou para a sua casa. Se eles tiverem que usar a morte da população para interesse público dele como político, eles usam, infelizmente. É o que acontece no Brasil. Altair do Carmo faz parte da longa lista de brasileiros que morreram e que fazem parte do grupo que tem certidão de óbito como causa provável de morte, Covid-19. Mal chegou aqui ao maior cemitério da América Latina, o cemitério do Caju, a frase que rapidamente se ouviu à entrada. Vem aí mais um Covid. André Veloso e Pedro Saguera, a RTP, no Rio de Janeiro.